E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ei pessoal, eu fiz mais uma touca toda modelada, cheia de bolinhas, ó, ó, linda, linda, linda essas bolinhas, linda, linda essa touca, é o que fiz pessoal, ó, show de bola, linda essa touca, fica toda charmosa, ó, mas fica lindo pessoal, ó, olha atrás, show, mas fica lindo mesmo, essa touca é modelada, essa touca é um sucesso pessoal, sucesso, sucesso, é aqui pra vocês verem, topzera touca, é o que fiz pessoal, terminei ela essa semana, e tô aqui apresentando pra vocês, touca maravilhosa, nossa, touca, cheio de sucesso, isso aqui é pra mulherada fazer igual e sair pra rua fora fazendo charmes, ei, charmosas, mulheres fazer igual, vamos fazer touca de bolinhas, muçanguinhas, muçanguinhas pessoal, ó, eu coloquei ó, aqui a gente coloca aqui assim, pra firmar, é o modelo dela que eu peguei pessoal, ó, ó, olha pra vocês verem, e atrás também tem bolinha, ó, linda, 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 touca, linda, linda, eu estou linda pessoal, uu, 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 e eu vou mostrar vocês pessoal, que eu vou fazer um crochêzinho aqui pra vocês verem, eu sei fazer crochê, hein, às vezes vocês acham que eu não sei, meu crochê tá ali do lado, eu vou pegar ele agora pra vocês verem, aqui ó, eu tô fazendo pessoal, ó, um tapete de elo, ó, vendo que chique? Vou descer mesmo um pouquinho aqui pra vocês verem, pra dizer que eu sei, pra vocês, pra vocês verem que eu sei fazer crochê, entendeu? Vou fazer aqui agora, ó, eu parei nesse ponto aqui, mas vou fazer só um pouquinho, vou mostrar pra vocês, só um pouquinho pessoal, só um pouquinho. Tá muito alto aqui, aí, dona Maria, vou baixar um pouquinho pra eles verem. E aí pessoal, ó, ó, é um tapete que eu estou fazendo pessoal, um tapete, ó, esse tapete é de elo, é, tem um outro ali que eu comecei também, oval, é, um marrom, marrom clarinho, eu faço colorido, eu faço de uma cor só, entendeu? Aí, sempre eu tô tecendo pessoal, quando dá assim um tempinho, eu tô tecendo, entendeu? É, olha pra vocês verem, ó, chique demais, aqui aumenta mais um ponto, que cada carreira, a gente aumenta um ponto, aqui, ó, esse aqui tá três pontos, eu pus quatro pontos, aqui é quatro pontos, aí eu coloco cinco pontos, entendeu? Aí, cada carreira, a gente vai aumentando os pontos, pra não ficar encubucado, é, pra fazer ele oval, tem que ir aumentando os pontos, todos, todos os crochês, tem que aumentar, né pessoal? Cada carreira de crochê, a gente aumenta um ponto, pra não ficar, é, não ficar assim, encubucado, né? Não encubucado, a não ser que vai fazer um crochê, que ele tem que fechar, né? Esse aqui é um tapete, então ele tem que ser aberto, né pessoal? Então, pessoal, entendeu? Aí, vocês já viram eu tecer aí, já sabem que eu faço crochê, então pessoal, o vídeo é esse aí, e, deixa eu pegar lá o outro tapete também, pra te mostrar, pra mostrar a vocês, deixa eu pegar o outro, O outro é esse, esse aqui é o tapete também oval, ó, mas é diferente daquela, esse aí não é elo não, esse aqui é interiço, ó, tá vendo? Aí, ó, aí essa linha que tá pendurada aqui, depois que eu terminar ele, passar o biquinho, eu vou e remato, que isso aqui tem que rematar ele, dando um nózinho nele, pra não desmanchar. Tudo bem pessoal, entenderam? Aí, eu teci um pouquinho pra mostrar a vocês, e mostrando meus trabalhos, ó, isso aqui é rapidinho, rapidinho, eu tenho esses barbantes tudo aqui, ó, rapidinho esses barbantes acabam, eu compro mais, é assim, eu tenho ali uns quatro, cinco rolos desse barbante aqui, ó, eu tenho um branco, é, eu tenho um, é cor de gelo, né, branco gelo, eu tenho um vermelho, tem esse, tem esse verde, entendeu? Então, fica assim pessoal, é um videozinho assim, pequeno, que eu não gosto de vídeo grande, se vocês gostaram ou não gostaram, é, dá um joinha lá pra mim pessoal, continua se inscrevendo, continua me abraçando, continua me ajudando, continua, é, visualizando os meus vídeos, continua pessoal, que eu também vou no vídeo de vocês, eu vou no cantinho de vocês, continua se inscrevendo pessoal, e eu mando um abração pra vocês todos, um abração, 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 abração pra todos vocês, tchau, 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 fui pessoal, eu fui, 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 joinha pra mim, visualiza lá pra mim, me abraça lá pessoal, uh, ficou a Deus todo mundo, ficou a Deus, Meus amigos e minhas amigas, um abração. Fui!